Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o Luna TV Se realmente funciona, se realmente vale a pena Se realmente ele é bom mesmo, tá? E também tirar dúvidas, tem muita gente com dúvidas sobre essa Luna TV Se realmente você vai ter acesso a todos os canais Se realmente funciona mesmo Se realmente funciona em todos os dispositivos, né? E se realmente vale a pena tá adquirindo E também, eu peço que você fique até o final, pessoal Pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém em nenhum dos vídeos fala a respeito sobre esse Luna TV Bom pessoal, esse Luna TV aí Eu tive acesso a ele, tive ali uma experiência com ele Através de quando eu pagava muito caro ali Pra ter todos os acessos de canais fechados De assistir filmes, séries Canal de esporte que eu gosto bastante Anime Então tudo isso a gente sabe que paga muito caro Se paga muito caro pra ter tudo isso juntando num mês Todo mês É um gasto muito alto Pra quem pagava tudo isso por mês Ou quem tá pagando sabe como é muito caro ter tudo isso Todo mês, né? Então eu fui atrás ali De algum acesso Algum dispositivo Algum aplicativo Que tivesse todos esses canais com valor muito pequeno E que se fosse vitalício também, né? Que eu vi Pessoas tendo tudo isso Com pouco valor Muito baixo ali Pra ter todos esses acessos de filmes, séries, TV Fechado Esporte, novela Anime, etc E eu fui atrás disso Pesquisei bastante Fui daí que acabei encontrando no site oficial Dessa aluna TV Eu entrei no site oficial Eu gostei bastante que eu vi, né? A séries que eu ia ter ali Com valor muito baixo E Que era vitalício também Que era uma coisa que eu tava precisando Pois pagava uma vez só E Teria acesso ali pro resto da vida Então isso eu gostei bastante E Gostei bastante mais ainda Né? Porque Teve depoimento de pessoas Que Tiveram suas experiências E gostaram bastante Tô gostando bastante dessa aluna TV Vem trazendo ali Canais abertos e fechados Séries Filmes Entre outros ali E Que realmente Tá funcionando Realmente pega E É muito bom Então foi daí que acabei adquirindo o Luna TV E o que eu posso falar pra vocês Sobre ele pessoal Que realmente ele funciona Realmente vale a pena O Luna TV pessoal Ele é uma Chave de acesso ali Onde você vai receber Após o pagamento Você vai receber um e-mail Com essa chave de acesso Com o aplicativo Você deve instalar aí Que funciona Em todos os dispositivos Funciona ali no Computador Notebook No celular Na Na TV Smart TV Né? No tablet Então você vai ter esse acesso São mais de dois mil canais Sendo abertos e fechados Com mais de quarenta mil Filmes e séries Não tem mensalidade É acesso É vitalício Então isso é muito bom Você paga Uma única vez E tem esse acesso Todo ali Pro resto da vida Então isso é muito bom E bom pro bolso também Né? Então realmente pessoal Esse Luna TV Funciona E vale muito a pena Tá? E bom Um alerta muito importante Que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém Em um dos vídeos Fala a respeito Sobre esse Luna TV Que tomem muito cuidado Com vocês forem Comprar e adquiri-lo Pois tem muitos sites Só os por aí Divulgando A gente comprando sites falsos Sites paralelos Não estão conseguindo Receber esse acesso E não estão conseguindo ter Esse acesso aí Pra estar Colocando ali E ter todos esses canais Então tomem cuidado com isso Lembrando que o Luna TV Só pode Ser comprado No site oficial deles Tá? Em mais nenhum lugar Então pra estar ajudando vocês Eu vou estar deixando Aqui embaixo na descrição O site oficial Do Luna TV Que foi aonde Eu adquiri e comprei Tá bom? Espero ter ajudado vocês Um abraço E até mais Tchau Tchau Obrigado.